Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Hoje nós temos aqui o nosso segundo tutorial. Gente, eu sei que o primeiro ficou micoso, tá? Eu vou melhorando um pouco. Como eu falei, aquele vídeo era antigo, implementei algumas coisas novas, eu vou melhorando, eu prometo. Então, hoje nós estamos aqui no nosso segundo tutorial. O nosso tutorial de hoje é sobre como tirar melhores fotos com o celular, e esse tá cheio de dicas legais. Esse conteúdo também foi gravado já há um tempo, então repara que eu tava mais agarradinha nele, tá? Então reparem, mas ainda assim as dicas são timeless. As dicas não têm período, elas são todas importantes pra qualquer hora, não importa se daqui a 5 anos atrás, 5 anos pra frente, são sempre importantes. Então, vamos lá nesse tutorial, vamos dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas é o modo automático ou modo inteligente. Pra fotos rápidas, você pode deixar nesse modo, que calcula todos os ajustes pra você. Porém, não deixe de explorar outros modos e cenas, além dos ajustes disponíveis no seu smart. Você vai descobrir muita coisa legal. Boa iluminação. Como os sensores das câmeras dos smartphones ainda não chegaram lá, ainda não são essas coisas, fotografar com boa iluminação é algo que ajuda muito a ter melhores fotos. Escolha sempre ambientes que tenham isso. Flash é bom ou ruim? Tirar fotos com o flash ligado pode deixar a luz da imagem meio dura, meio artificial, meio feia. O melhor a fazer é evitar isso. Mas quando a gente lembra da dica que a gente deu agora, você percebe que, pelo menos em fotos noturnas, o flash pode ser indispensável. E nada de usar o zoom digital que não funciona de verdade e tira a qualidade da imagem. Fotos sobre sol forte. Liga o flash pra preencher as sombras, nesse caso ele é legal, e tente colocar as pessoas ou o objeto a favor da luz do sol. Contra ele, você vai ter fotos estouradas e com silhuetas escuras. Fotos noturnas com zoom ou de movimento. Tenta não usar o flash, mas tira duas fotos, uma com e uma sem flash, só pra você garantir. Procure encontrar um local fixo pra apoiar os braços ou o smartphone pra borrar o menos possível. Pra fotos de movimento, você pode usar o modo de fotos contínuas, também chamado de burst, e tirar várias fotos, escolhendo quais são as melhores depois. Fotografando perto. Câmeras de celular ainda não possuem um zoom decente, então procure fotografar o seu tema o mais próximo possível dele. Além de melhorar a imagem, fica mais fácil mostrar na tela pras outras pessoas. Ocupa toda a tela com o tema, e prefira fundos simples pra não ficar o abacaxi na cabeça das pessoas. Não perca chances. Às vezes, uma foto tem que ser tirada imediatamente. Quando isso acontecer, lembra apenas de ficar o mais imóvel possível e de se lembrar que o disparo da foto pode ser um pouco mais demorado do que uma câmera digital comum. Tira diversas fotos em casa pra você aprender e treinar qual é o tempo da câmera do seu smartphone, porque varia muito de modelo pra modelo. O mais rápido, o mais lento, etc. Explore ajustes, mas sem efeitos. Apesar de simples, a câmera do seu smartphone possui alguns ajustes interessantes, como equilíbrio de branco e ajustes de cores. Alguns até mais do que isso. Explora, brinca com esses ajustes antes de fazer fotos de verdade. Evita, porém, aqueles efeitos esquisitos, como moldura, imagem invertida, negativa, etc. Fica bem esquisito. Cuidado com o que fotografa. Não use a câmera do smartphone onde não é permitido, como museu, show, cinema. Pede permissão pra tirar foto dos outros, não tente esconder a foto que fica péssimo. Entretanto, desliga aquele barulho artificial do disparo da câmera porque você pode incomodar os outros e é bem chatinho. Também toma cuidado com ladrões e seja discreto na rua. Cuidado onde for fotografar. Inova. Penta ângulos diferentes, tira foto inusitada, temas exóticos. As fotos são gratuitas e cabem muitas dentro do cartão. Então inova e tire foto de tudo o que sua imaginação mandar. Nivele. Mantenha o smartphone o mais nivelado possível. Use o recurso de grades pra alinhar direitinho com o ambiente. Aproveita essa grade também pra explorar outros enquadramentos, usando os cruzamentos das linhas e tirando o objeto do centro. Vai ficar bem legal, você vai ver. Cuidados. Tome alguns cuidados com a câmera do seu smartphone. Mantenha a lente sempre limpa, livre de sujeiras e marcas de dedos, utilizando um cotonete novo. Nada de camiseta. Evita deixar o celular cair no chão, obviamente, ou ficar no sol. Sempre que possível, arquiva suas fotos em um computador ou em um CD pra que você não corra o risco de perdê-las ou guardar na nuvem, etc. Criatividade e bom senso. Procure tirar fotos diferentes do que todo mundo tá acostumado, principalmente quando você for viajar ou quando visitar pontos turísticos. Um ângulo ou uma luz ligeiramente diferentinho já dão um toque bem especial na sua foto. É isso. O mais importante é você gostar de fotografar, treinar bastante e sempre ser o mais legal dos amigos que tira aquele bilhão de foto e depois distribui pra todo mundo. Tire fotos legais, experimenta bastante, faz alguns testes, tira fotos diferentes e pode ter certeza que você vai fazer bem mais sucesso nas redes sociais entre os amigos e os familiares. Se você tiver alguma outra dica legal, deixa aqui também nos comentários que vai ser bem legal compartilhar com os outros usuários e também comigo. Quero saber de dicas novas. Tá bom? Então, tchau, tchau. Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Sejam bem-vindos.